Oi, Marina, pessoal, me fala aí se deu certo agora, por favor, porque eu tive que desligar aqui o telefone, ligar de novo. Ei, Ivan, eu acho que agora deu certo, hein? Ai, tomara, pessoal, pera que eu tô ajeitando aqui. Tenham paciência, por favor. Ai, Karina, ai, que bom. Gente, nunca tinha dado problema nessa live. Ó, Luciana e Luciano, Susan, Marília. Ai, que bom. Agora deu certo. Pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma live do Piano e Perspectiva. E hoje, né, a nossa convidada é a convidada de casa, que é a professora Liliana Botelho. E, diferentemente de todos os dias, hoje eu não vou tocar nenhuma peça pra vocês, porque eu não tô na minha casa, tá? Então, eu não tenho piano aqui pra tocar pra vocês. Então, hoje a gente vai a gente vai pular a parte, né, da música. E vamos ver se a Liliana já tá aí. Vou pedir licença pra vocês que hoje também tô tomando um vinhozinho, que tá um frio danado aqui, pra dar uma esquentadinha. E, enquanto eu espero a Liliana, obrigada, Daniela, esquecendo a gente. Espero a Liliana entrar. Vou falando um pouquinho. A Jo já tá aqui, peraí. Ela vai falar pra gente sobre as abordagens de leitura, né, na iniciação ao piano. E também vai falar um pouquinho do nosso livro Piano Pérolas 2, que vem aí, né? Não tá pronta ainda não. Quer dizer, tá pronta, a gente vai contar pra vocês, mas eu vou falar do que se trata, tá bom? Então, eu vou chamar a Liliana pra conversar aqui com a gente. Isso vai dar tudo certo. Vamos ver, guardando a Lili. Ei, Lili. Olá! Ah, que bom que deu certo. Você está usando a tentativa de entrar na live? Ué, um problema, sabe o que aconteceu? Aí eu liguei, desliguei o telefone e liguei de novo. Aí, deu certo. Vai entender. A tecnologia passando a perna na gente. Ó, a Karina falou que o som tá bom, que ótimo. Tá bom? Então, Liliana, seja bem-vinda à sua própria casa. Novamente na nossa casa, né? É. Boa noite a todos e todas, né? Exatamente. Pessoal, ah, se alguém ainda não tá... Ó, a Joyce falou que tá travando. Pra mim tá normal. Pra você tá como, Liliana? Ah, pra mim tá normal também. Então, vocês vão avisando aí pra gente, tá bom? Tá. Se vocês ainda não estão participando, hoje a gente tem um super sorteio, né? Que vão ser três kits. Que vão ser o Diver Studios, do One Cabeça, número 2. Que a gente tinha naquela live que a gente sorteou o volume 1. E hoje a gente vai sortear o volume 2. E um curso online do Piano Pérolas. Se alguém ganhar o curso online e já tiver feito, pode dar de presente. Pode indicar um amigo, tá? Não vai perder, não. Ainda vai fazer assim, bonito, dando pro curso de presente pro amigo. Lili, antes da gente entrar agora nessa... Nesse assunto, né? No tema da live, que é a leitura. Você não vai escapar. Porque eu queria que você contasse pra gente, como todo mundo, né? Que eu peço pra... Porque quando vem aqui, porque hoje você é convidada. Pra contar da sua trajetória, né? Ah, sim. É, porque eu acho que é super interessante. Pode ter pessoas que não assistiram nenhuma das outras lives nossas, né? É, mas eu queria que você falasse com detalhes. E essa, eu acho que é uma coisa, assim, que é bem característica dessa trajetória. Essa ponte que você faz entre a pedagogia do piano e a sua experiência na educação musical. Pode detalhar, tá? Sim, sem problema. Então, com você. Hoje temos mais tempo? Não, né? Não, não. Vamos falar muito, né? Bom, boa noite, então, a todos presentes aí. Todos e todas, né? Eu tinha até dito na live da Patrícia, da Grave Agudo, que a gente faria como se fosse uma trilogia, né? Que teve a live da Patrícia, a gente falou das estratégias que antecedem essa questão da leitura. No evento lá do Encontro de Pianistas de Piracicaba, eu aprofundei um pouco mais nas abordagens de leitura. E agora eu vou retomar e fazer uma finalização disso até chegar na questão do nosso livro, né? Então, minha formação. Eu tenho bacharelado em piano, eu fiz mestrado em música, mas a minha dissertação foi voltada para a pedagogia do instrumento. Então, eu pesquisei sobre leitura, né? E fiz uma dissertação com título Implicações Musicais e Psicológicas da Iniciação à Leitura ao Piano. E sou doutora em Educação Musical. Eu formei no doutorado ano passado, defendi minha tese no ano passado. Mas a minha tese, ela não tem nenhuma ligação com essa pedagogia do piano, que foi a formação do licenciano de música, que é do nosso culto, né? Bom, quando eu entrei na graduação, né? Não vou falar década, porque isso já é bom encontrar, né? Quando eu entrei na graduação, eu tive o acesso a essa proposta de pedagogia musical, de musicização, via Carla. Então, foi ela que me apresentou e a minha irmã também, que falou assim, vocês conhecem o CMI, que é o Centro de Musicalização da Federal. E era uma... De Minas Gerais, em Belo Horizonte. Desculpa, é, de Belo Horizonte. Era uma grande oportunidade, porque você estava no curso de bacharelado e toda a sua formação era direcionada à performance do instrumento. Ou para a correpetição, que agora a gente chama de pianista colaborador, né? Ou seguir a performance solo. E esse CMI, ele foi criado por uma professora do curso, a Tânia Mara, logo descansado, que foi um machado, assim, para nós desse bacharelado, porque a gente nunca teria uma oportunidade de atuar, dando aula de piano e dando aula de musicalização. Então, você tinha vários instrumentos, vários instrumentistas do curso, da graduação, do bacharelado, faziam esse estágio, era um estágio remunerado. Então, nesse contexto, você tinha... E ainda era remunerado, né, Lili? Ainda é remunerado. Ainda é, né, lá. Ainda é remunerado, né? Então, assim, e é o meu sonho, né, da gente ter um curso de extensão, em que o bolsista seja remunerado, sabe? Como dizem? Quem sabe, Andi? Lutar por isso, né? E a gente tinha essa oportunidade, porque o aluno, ele tinha aula de coral, aula de musicalização, aula de teclado como instrumento suplementar. E a partir do segundo ano, que ele escolhia o instrumento. Então, você tinha essa experiência, tanto na musicalização, como nessa aula de piano em grupo. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com a aula de piano, que não fosse com o mesmo formato que eu tive, que eu tive no conservatório, que eu tive na graduação e na minha formação também, lá na minha cidade, em Jeitinhonha. Então, o meu trabalho hoje, eu vejo muito isso como um resultado disso, dessa prática, desse piano, que não é um piano para só formar um aluno que vai tocar um repertório, mas que vai desenvolver outras habilidades, que não seja só a performance de um repertório de outras pessoas, né? Então, o que a gente tratou na live com a Patrícia foi exatamente essa fase, né? Essa fase que antecede esse contato com a anotação. Então, você precisa de uma experiência musical, musical não é a experiência do piano. A aula de piano, ela vai ser essa experiência musical com o viés do instrumento. O instrumento aberto aqui, tá fazendo só. Então, essa possibilidade de você desenvolver percepção e expressão, ela precisa ser mais global. E eu pude ver isso, quando eu fui fazer a minha tese, eu pude ver que havia uma necessidade para você desenvolver os esquemas que a leitura pede, você precisa de ter essa vivência. E essa vivência nada mais é do que a aquisição desses esquemas. Então, você precisa de esquema auditivo, você precisa de esquema visual, topográfico e sinestésico para você tocar fluentemente, né? Então, essa questão da leitura sempre foi uma pedra no meu sapato. A minha leitura musical não melhorou tanto assim, mas assim, eu acho que eu fiquei meio a louca do padrão, sabe? Porque mesmo quando eu me deparo com uma partitura que eu tenho dificuldade de tocar com fluência, eu já começo a pescar os esquemas que tem nela, os esquemas eu começo a colocar padrão. E aí, assim, a partir, vai passando o tempo, eu vou tendo mais facilidade, porque eu dei, eu coloquei esses padrões nas partituras que eu vou lendo. Mas isso não trouxe nenhuma, nada mais, assim, do que eu via meus colegas, meus professores contemporâneos que tinham leitura musical muito boa. Então, eu resolvi. Odiri, deixa eu falar uma coisa, assim, que eu já falei aqui em outras lives, mas eu acho que a gente tem que sempre lembrar, né? Que eu até coloquei esse verso no meu, na apresentação do meu livro da tese que vai sair, que é o verso lá da Filipe Aleal, uma poeta portuguesa, que ela fala, né? Que os temas somos nós à procura da nossa solução. Então, é você contando aí, era pedra no meu sapato. Olha que bacana, gente. O que era a pedra no sapato virou uma dissertação de mestrado. Então, às vezes, o caminho para a gente achar o tema do TCC, o tema de um mestrado, o tema de um doutorado, o tema de qualquer coisa é a gente pensar, né? Qual a pedra no seu sapato, né? Porque aí aquilo tem um sentido, você ficar investigando. A gente não vai se importar de sofrer. Você vai sofrer. Exatamente, porque você está atrás da sua solução. Nossa, o empenho será maior, porque é uma coisa que você busca, né? Ou pode ser algo que você goste muito também, né? Porque, assim, eu vi também que eu saí puxando meio que, como se diz, a sardinha para o meu lado. Falar assim, não, estou indo tratar de um tema que tem a ver com a minha prática também. Que é, então, assim, aquela música em um templo oriental, ela foi uma peça criada na época. Eu ia fazer uma pesquisa experimental. Eu ia testar a leitura de algumas alunas adolescentes. Eu peguei e fiz as peças. Fiz duas peças. Muito parecida com aquela temática de quintas, com ressonância. E depois eu vi que a minha própria orientadora falou assim, olha, é um trabalho, uma pesquisa experimental. É um trabalho um pouco mais hercúleo do que... Vamos pensar uma coisa mais singela, né? E aí eu vi que eu analisei o livro Pian Brincano, da Betânia Paris e da Patrícia Santiago. E vai ter sua segunda edição, né? E vai ter a segunda edição. A edição é avisada, aumentada, né? Estava marcada para esse ano, mas a pandemia, né? Aí pediu o evento, mas... Tá aí, já tá no forno, né? Já tá no forno para sair. E aí eu fui ver. Uma das coisas também de pesquisar essas questões, quando eu fiz magistério, na minha cidade eu fiz... Eu não estudei científico. Meu segundo grau foi magistério. E eu me lembro que minha mãe era pedagoga e ela trabalhava com a psicogênese da língua escrita, que era com uma pedagoga argentina chamada Emilia Ferreiro e a Liliana Teberós. Eu falei, opa, uma Liliana aí, né? Então, essa teoria, ela diz que a criança, quando ela começa a ler, ela formou uma hipótese sobre a língua escrita. E aí eu comecei a meio que entrar nessa onda também na hora de fazer a tese, porque há autores, a Jane Van Berger, o Pedro Paulo Salles, eles trabalham com essa questão da psicogênese, da anotação musical da criança. Eu falei, gente, isso tudo veio assim, foi assim, uma mão na roda, como dizia a universidade. Porque eu falei, gente, olha, eu gosto dessa temática, né? Dessa questão da alfabetização. Era uma relação que tinha com a alfabetização da língua materna. E com que isso tem também essa ressonância com a psicogênese da anotação musical. E é uma das coisas que a gente vai chegar a tratar no nosso livro, nesse livro 2 agora. Então, o tema da tese, da dissertação, foi esse. Então, eu tinha aspectos musicais e aspectos psicológicos. No caso dos psicológicos, era o conceito de esquema. Então, assim, você vai ter esquemas auditivos, sinestésicos, que o Piaget tem esse termo de esquema, que são estruturas cognitivas, né? Pra você fazer. E você tem também, lida com esse conceito de hipótese. Então, na hora que você vai lidar com a grafia musical, a criança, ela formula hipóteses sobre essa grafia. E o adulto também. Então, eu me lembro que eu fiz, assim, nas aulas de oficina, eu fazia experiências de apreciação com os alunos da graduação. Eu tocava músicas e pedia pra eles grafarem com uma grafia que não fosse a anotação. E é muito próximo, né? A hora que você vai... Eli, só comentar aqui que a Vivi lá, professora lá de Varginha, ela comentou lá o magistério, ela também fez, ó. Me deu uma visão diferente do ensino do piano. Legal, né? É. Porque minha mãe, ela dizia o seguinte, ela falava, meus irmãos, se fizeram científico. E a gente ficava louca pra vir pra cá, pra estudar na capital, pra fazer o científico. Ela falava, não, vocês vão ter uma formação humanística. Ela falava, aí nós dois fizemos... A gente teve o curso de piano, fazia conservatório, a gente tinha o Plotone, mas ela falou, vocês vão fazer magistério, porque vocês vão ter uma formação humanística, né? E foi isso. Então, na dissertação, eu tive essas duas coisas que eu via muito claro que isso acontecia também na aquisição da anotação musical. E os aspectos musicais é como que eu formo esses esquemas. É a partir das experiências diretas que o Swan propõe. Ou você ouvindo, ou você tocando e cantando, e você compondo. Então, as atividades de improvisação, de exploração do instrumento, ela é esse lugar, essa experiência em que os esquemas serão adquiridos. E uma das coisas que a gente viu na live do Grave Agudo foi isso. Quais que são essas estratégias que antecedem a leitura? E, na palestra, a problemática era por que a experiência musical é global e por que eu vou fazer a primeira experiência de expressão do iniciante na leitura absoluta? Então, eu preciso considerar essa experiência prévia, que é global, muito mais do que se eu for começar a qualquer que seja abordada a leitura absoluta. Mas eu não sou contra a leitura, gente. Então, eu acho que ela é ainda um aspecto da formação musical e ela vai estar conformitando. Juliana! Por imitação. É uma coisa engraçada, né? Porque você está falando aí, né? Quer dizer, a preparação da leitura ser o ouvir, né? A questão da imitação, né? Não são coisas antagônicas, né? Na verdade, a leitura, que é todo aquele... Porque, às vezes, a gente pensa na leitura apenas como uma decodificação de um código. Só que esse código não é apenas... Não é o código escrito. Na verdade, o que representa aquele código escrito, né? Então, muita gente, às vezes, não dá atenção a isso. Quer dizer, que é o auditivo, né? Aquele código escrito nada mais é do que uma tentativa, quer dizer, da gente representar aquilo, né? No papel, né? Porque se você comparar com a língua falada, a hora que você chega na primeira série, você começa a pegar os primeiros textos da sua língua, você já fala a sua língua há muito tempo. Então, assim, a hora que você se depara com uma palavra que você nunca viu, escrita, que sua professora te fala essa palavra aí é tal, ah, essa palavra aqui é elefante. Ah, você já falava elefante. Inclusive, você já tem a imagem do animal. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que o Paulo Freire fala. Ele tem um livro A Importância do Arco de Ler. Então, ele fala assim, antes da palavra, eu preciso ler o mundo. Eu preciso da experiência com o mundo. Que lindo. A Importância do Arco de Ler. Ele tem esse livro, um livrinho, que é assim, e ele fala, ler o mundo é a primeira necessidade. Então, eu penso, a experiência global de perceber e expressar com a criança a partir dessas atividades todas, tocar por limitação, improvisar, compor, desenhar, escrever, fazer um monte de coisa. Isso é prévio antes de eu colocar uma nota, uma nota sozinha, entre duas partes. Que é, assim, é reduzir a experiência, que ela é global, a algo muito específico e reduzido, gente. Eu acho uma pena, mas, assim, a leitura, ela tem que acontecer. E aí, então, o que podemos falar nesta live, que tipos de notação a gente tem? Eu não sei se dá para mostrar, para ela ficar. Está dando para ver ali o desenho, assim, que as pessoas conseguem? Pois é, então, eu vou fazer o que eu disse. É assim, mas eu vou passando algumas, assim, não especificando tanto, porque, às vezes, porque está espelhado também, você tem tipos de notação. Então, para essa experiência global, que é tocar de ouvido, improvisar sobre bases, explorar o piano, não tem... A melhor grafia que poderia estar próxima disso seria essa grafia análoga, que ela é muito mais global, que ela pega a extensão do piano bem mais, uma extensão bem mais ampla do que um Dó 3, gente. A gente poderia falar que essa é uma grafia concreta? Pois é, alguns autores chamam ela de concreta, alguns chamam de análoga, porque, vamos supor, se você tem as questões de duração mesmo, elas são muito concretas, exatamente por isso. Linha em ponto é a duração. O subir e descer do glissando, né? É muito concreta. Ela é muito concreta. E aí, você tem a grafia livre, alguns denominam grafia livre, então, eu estou chamando de grafia análoga, porque é exatamente isso. Ela é muito mais pautável. É, mas é legal, né? A gente pensar que tem vários nomes para a mesma coisa, que às vezes a gente fala, né? E aí, as pessoas, ué, mas eu não sei o que é isso. Então, gente, olha que interessante, né? Você falou a grafia contemporânea, né? Livre, grafia contemporânea. Contemporânea. Bacana. E aí, aquela foi desenhada mal, né? Então, você vai ter livros que vai ter a grafia, os glissandos estão aqui, os clusters, os pontos e as linhas estão aqui, né? Então, você tem isso. Essa grafia é o momento de você estar trabalhando leitura. Então, uma coisa que a gente não está usando mais, nós duas pelo menos, né, Carla? A gente não fala. A gente não usa mais a expressão pré-leitura. Porque, se você pensar, vou colar na etimologia, ou pelo menos no histórico do termo pré-leitura, é pré-leitura absoluta. É. Então, tudo que você chama de leitura relativa, leitura espacial, leitura análoga, tudo isso é colocado no bolo do pré-leitura, mas é, eu não chamo mais de pré-leitura, porque tudo é leitura. Tudo é leitura. O que você vai ter que pensar é leitura da anotação análoga, leitura da anotação espacial, ou contratos proporcionais. Isso é legal a gente ter falado, porque muitos livros, pessoal, que vocês vão encontrar e muitos métodos, sempre vai ter o livro da pré-leitura. Pré-leitura. Que significa isso que a Liliana falou. Eles estão chamando de pré-leitura e não é leitura absoluta. Só que se você for na origem do termo, você está lendo. Se você não está lendo. Você está lendo, exatamente. A leitura absoluta, mas você está lendo outro tipo de notação. De notação. E eu acho que, além disso, também valoriza, né? Porque se você pensa, se você põe pré-leitura para falar do que não é absoluto, é uma desvalorização, né? Dessa leitura. É como se você ainda não estivesse lendo, né? É. Eu não leio ainda. Eu não leio partitura ainda. Eu estou lendo alguma coisa. É, eu não leio partitura ainda. Isso já é uma partitura musical. E olha que legal que isso se aproxima, né? Essa grafia que você mostrou aí. É a grafia da música contemporânea muitas vezes, né? Quer dizer, e aí? É pré-leitura. Então, além de você pensar que isso pode ser uma maravilhosa introdução ao mundo aí da escrita contemporânea e tal, das texas estendidas, né? Apesar que a gente já falou sobre isso, né? Eu acho muito que tem esse gap, esse buraco entre essa iniciação que é tão bonita e às vezes a gente dá uma abandonada, né? Nessa linguagem. É. Excesso para outra live. Desculpa, Lilia. Pois é, mas aí é pensar também que há a música contemporânea feita em pentagrama, né? Porque você acaba... O que a leitura absoluta nos conduz? Ao ouvir tonal. Você fica com aquele ouvido quadrado, né? Então, você... Então, diatônico, na verdade. Você fica com o seu ouvido diatônico. É verdade. Então, ela já vai afunilando, assim. Lilia, estão te pedindo aí para você mostrar de novo a grafia, por favor. Ah, tá. Então, essa aqui ela foi desenhada à mão. Inventada, assim, das experiências... Fica mais aí, Pará, Tio. Tem. Isso. Legal. Bom. Essas daqui são de livros. Depois eu vou mostrar os livros para vocês. Aqui, ó. Essa é do livro daqui da Gislaine Marino e da Ana Consuelo Ramos. Daqui de Belo Horizonte. Então, você já tem Glissando e Cluster. Este é da Naí Pires, do César Buscátio e da Isabela Montessanto. Então, você já tem de novo. O Glissando já está representado. Aqui, as notas um pouco mais longas, com traços, né? E você tem o Cluster também com um quadrado. Então, essa seria essa grafia análoga. Agora, a vantagem da grafia análoga ela seria isso. Porque você dá oportunidade ao aluno de ter uma experiência muito mais global com o piano. Você não coloca o aluno no meio do piano e com um dedo que não é o ideal, que é o polegar. Então, começa por aí. É verdade. Outra questão é que com essa grafia análoga você trabalha os rudimentos da técnica. Que é movimento, grandes movimentos de braço, deslocamento com glissando. Então, você já está trabalhando questão técnica que são de estruturas muito mais globais do que um dedo. Então, primeiro, se você pensar no que o Piaget propõe, desenvolvimento, né? Próximo distal. Primeiro, é tudo que está perto para a extremidade, né? Céfalo caudal e próximo distal que eles falam. Então, você tem que, primeiro, conseguir dominar o movimento de braço. Então, você tem movimento de braço amplo e movimento de braço que é próximo com duas notas. E aí, você, a possibilidade desses movimentos mais grosseiros, você já está trabalhando antecipadamente ao movimento mais refinado que é o do dedo, né? Então, essa é a questão. Lili, tem uma pergunta... Pessoal, eu estou... Já vi que vocês já estão colocando perguntas aqui na caixinha. Então, eu vou... Mas aí, tem uma pergunta aqui da Lesley que eu acho que é legal. E os alunos adultos? Têm dificuldade para eles aceitarem essas atividades? O que você diria sobre isso? Pelo menos os que eu tive, não. Não tiveram. Porque eu falava com ele, é como se fosse um exercício. Então, assim, a atividade de leitura, ela é um exercício para você... Uma habilidade técnica para você desenvolver. Então, você vai precisar de certa fluência, de certas... Domínio mesmo. E até de ordenação sequencial de ações que uma partitura começando com dó na mão esquerda e na mão direita não tem. Então, o aluno faz Ah, é muita bobeira. Não, não é bobeira. Não é bobeira. Isso você está trabalhando... E o bom do adulto é que você explica para ele para que as coisas servem. Tem que argumentar, então. Às vezes... É, o adulto você argumenta com ele. Fala assim, olha, então... Mesmo eu tive aluno adulto que estudou na adolescência, estudou piano na adolescência, no colégio freio e tudo mais, e mesmo assim eles não tinham essa resistência. É claro que você vai ter essa dificuldade de se soltar nas atividades de criação. É, imagina. Mas quando era atividade de reprodução de ler, não tinha nenhum problema. O problema era nunca foi convocado a criar. A hora que você põe... Opa, peraí. Eu estou acostumada a colocar só coisa dos outros, só coisa da parte. É. Interessante isso, né? Às vezes é uma trava psicológica aí, né? Sim, porque eu estou... Ninguém está esperando que eu tenha que criar. Estou lá para a música, estudei aquela música lá. Está pronta para mim. O máximo que eu vou fazer é colocar a minha interpretação. É verdade. É um exercício um pouco mais complexo. Eu tenho que me colocar, né? Então, gente, tem que vencer aí os adultos pelo argumento. As crianças vão topar e não vai ter esse argumento. Você colocando com abordagem lúdica, eles não vão questionar, né? Agora, o adulto, por que eu estou fazendo essas pocarias, né? É. Isso aí não é a parte de levadura, né? Isso aí não é a parte de tudo. Deixa eu te falar qual é o movimento que está implícito aqui. A hora que você for fazer passagem de polegar na escala, esse movimento que você fez com glissando já vai te dar um domínio aí dessa utilização do seu braço, né? É verdade. Então, você argumenta com ele. Vai lá, Lili. Vai lá. Vai que nosso compasso é rápido. Pois é. E aí, a próxima anotação, o que eu chamo de anotação espacial. Isso aqui é o do Music Tree, que ela pode ser tanto com figuras, tá? Como ela pode ser também com traços proporcionais. aqui você já tem questões da duração e da altura que já tem essa convenção da esquerda para a direita. Esse aqui é do livro da Naí Pires. Pessoal, vocês pediram, depois eu vou colocar, a Lili vai preparar ali a capa, a foto da capa dos livros, tá? Porque eu vou colocar um stories para vocês, tá bom? Para quem não conhece, conhecer esse material aí. Então, a diferença desses dois para a de antes é que já vai ter uma localização do piano, uma extensão já mais reduzida. Então, e você vai ter mais movimentos precisos também. Agora, para eu tocar essas duas notas com dois braços, o meu movimento é menos amplo agora. Então, parece que é uma coisa fácil, coloca o iniciante tocando que é o palitos em jazz, né? É uma coisa difícil de você fazer um movimento com o braço, um movimento pequeno de amplitude reduzida. Então, você está vendo isso. Então, você já está passando, você já está preparando o aluno, você tem figura com a arte para cima, a arte para baixo, que é a mão esquerda, desculpa, a mão direita, a mão esquerda, né? Então, já tem a convenção aí, já está tendo uma preparação para você lidar com duas claves, com dois pentagramas, né? Bom, dessa notação, isso é considerável para a leitura, né? Essa notação é considerável. Eu já discordo, já é uma leitura musical, entendeu? E você pode colocar acompanhamentos e tudo mais. O próximo passo seria já você colocar essas figuras num pentagrama sem clave. Então, olha que coisa boa, você já começa nessa fase de leitura fazer um grande favor à humanidade, que é colocar o aluno para ler relativamente, gente. Porque se a gente for pensar na nossa experiência, todo mundo começou com leitura no dó absoluto. Eu comecei com dó central, a gente decora. Você não faz o dó central, você decora. Associa o número do dedo. Associa, literalmente, aparecer uma nota lá com o polegar, você fala que é dó. Então, aqui você já tem uma habilidade essencial que é a leitura relativa. Então, já na outra notação, você já tinha a leitura relativa. E eu vou chamar isso de pré-leitura? Isso para mim já é... Esse é o Music Tree de novo, né? Esse ainda é o Time to Begin do Music Tree. Music Tree. Ele é o único que ele é na horizontal assim. Todos os outros são partidos na vertical. Então, ele é o início de leitura e tudo mais. E no final do Time to Begin, você já tem a leitura absoluta na abordagem intervalada. Por que tem esse nome? Porque você tem as três notas de referência. Referência. Ó o 3, dó 3 e fá 2. E aí, você vai ter as notas vizinhas dessas três notas. As relações intervalares a partir das notas de referência. Aí junta as coisas. Acho muito legal. Aí junta as coisas. Porque assim, você já está fazendo a leitura relativa desde sempre. Há autores que chamam essa leitura espacial de leitura intervalada. E não deixa de ser. Você já está fazendo a leitura intervalada. Então, assim, o que a gente chama de leitura relativa, que é essa habilidade que todo mundo deveria desenvolver na aula de percepção, na aula de instrumento, né? É verdade. Para a gente não ficar só decorando o lugar fixo da nota. No caso, a leitura absoluta. E aí tem as abordagens de leitura no pentagrama, que são essas três. A intervalar, vocês viram aqui. Sim. Então, você tem as músicas com as notas de referência. Ou com dó e sol, ou com fá e dó, né? E os vizinhos. Aqui, o bom é que você não começa com o polegar, tá vendo? Começa com o dedo bom da mão, gente. Segundo dedo, terceiro dedo, Não faz essa associação com o polegar e dó, três. Porque você está refinando o seu movimento ainda. Você vai colocar um polegar ou um quinto dedo para a arcada da mão, não vai favorecer. E aí você tem, então, a abordagem intervalar, que seria essa. Você tem a abordagem do dó central, que é a que a maioria de nós fizemos. A gente, pessoal, há um tempo atrás, né, Liliana? Nós fizemos um levantamento no Facebook. Eu estou até querendo refazer isso. Lembra o que a gente fez? A gente fez um levantamento e teve uma resposta legal. Duzentos e poucos professores de piano responderam. A gente perguntou quais os métodos mais utilizados para iniciar essa leitura. Quer dizer, quando a gente fala em método é isso, mas... Isso é outro assunto. Que eram utilizados. E aí, a maioria, ganhou, sim. É a Leila Fletch e o meu piano divertido. Disparada. E a gente, eu até acho interessante, porque eu acho que teve tantos movimentos, né, depois disso. Tanta coisa que tem acontecido na pedagogia do piano, né, que eu acho que é até interessante a gente, às vezes, refazer esse levantamento, né? Mas aí, deu para ver que a maioria dos professores, nós fomos formados assim, mas a maioria, isso há mais ou menos uns 40 anos atrás que eu toco piano, gente. Tem 40 anos que eu toco piano. E, quer dizer, hoje em dia ainda é o mesmo, né, o mesmo material, apesar de ter tanta coisa já acontecendo depois disso. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir, né, a partir disso aí. E com essa coisa, internet, a disponibilidade, aquele de acesso que a gente tem agora, é totalmente, não tem nem... Lili, só para... Não te interromper de novo, porque a gente já está... Ô, Alexandre, você está aí? Só dá um alô para mim, Alexandre, o nosso bolsista, tá, gente? Ele faz o nosso sorteio. Então, eu quero ver se ele está, se ele está aqui só um pouquinho, tá, Lili? Só para ele dar um oi aqui para... Porque a gente vai distraindo aqui, conversando, né, agora mesmo, a gente deixa de fazer os nossos sorteios. Sorteios, é. Esperar o Alexandre aparecer aqui. Não apareceu ainda não, vamos ver. Mas pode ir falando que eu estou de olho. Bom, além dessa leitura intervalar, a gente tem a do dó central, que é a mais comum que as mãos ficam despegadas. Eu acho essa muito mais fácil do que a outra, porque o dó é o centro, o ré e o si, tem uma grafia parecida. O lá e o mi, sol e o fá, então, é espelhado mesmo. Então, e o movimento espelhado, ele é neurologicamente, cognitivamente, tecnicamente, muito mais fácil de tocar do que o movimento direto. E aí, você vai ter essa terceira abordagem que é de múltiplas tonalidades. Então, sua mão direita no dó, ré, mi, fá, sol, e a sua esquerda no dó, dois, dó, mi, fá, sol. Isso. Então, a gente tem a ilusão de que tendo as mesmas notas é mais fácil. Não é. Primeiro que os desenhos não são iguais. Nem remetem um ao outro. E segundo que é muito mais complicado você fazer esse movimento lindinho com o polegar do que você fazer um movimento espelhado. Tem uma outra questão aí que é técnica também que vale a pena a gente chamar a atenção que é dessa das múltiplas tonalidades principalmente para quem dá aula para crianças muito pequenas que a mão da criança a posição dos cinco dedos ainda é uma coisa muito forçada para a mão muito pequena. Então, você forçar a mão para os cinco dedos anatomicamente não é indicado. Então, assim, muita atenção é muito utilizado às vezes nessas abordagens do piano em grupo exatamente por causa de acorde que entra rápido às vezes a questão funcional e a gente tem que pensar que muitas vezes dessas abordagens surgiram nas universidades às vezes para a iniciação de adultos e às vezes a gente pega esses métodos e aplica com criança muito pequena. Então, para a gente ter atenção a isso a mão dela mal dá então assim na verdade é como se você pegasse uma mãozinha que mal dá numa quinta e fizesse ela trabalhar estendida entendeu? Mais ou menos qual que é então tem que ter essa consciência que eu acho que às vezes a gente não pensa muito nisso. é, não sei eu não sei se isso é, onde que eu li isso que na metodologia da Maria Montessori aqui tem as coisas do cotidiano tudo do tamanho de criança a pia é batinha para a criança lavar a mão sim, é verdade se você quer trabalhar cinco dedos com a criança de quatro anos que eu acho muito que ela está ainda na parte já é eu acho que vai por aí mesmo o teclado menor com as distâncias da tecla um piano comum a distância para a mão dele é muito complicada muito complexa então se você já quer fazer o trabalho então a tecla tem que ser menor não se faz isso com violino menor no Suzuki por que que a gente quer colocá-lo a mão de quatro anos com esse teclado comum é uma coisa para a gente pensar e ver isso aqui agora é uma coisa para a gente pensar então eu não colocaria criança tão pequena já tocando com cinco dedos ah, mas os chineses os coreanos é bom gente, aquilo ali é uma outra parte é outra isso aí vale uma outra live existe toda uma comunicação exatamente isso aí daria outra live é uma questão de escolha também sim, também não é uma opção não é uma opção e aí para finalizar você tem os métodos que tem abordagem eclética nada mais é do que a combinação de várias então eu estava descobrindo quando eu fiz a minha dissertação o de abordagem eclética que eu achei foi do Skituri porque tinha essa pré-leitura tinha essa leitura relativa antes mas a maioria dos métodos a maioria eles começam com a ou do central ou intervalar e ao final do método já está tocando na multiplacionalidade então assim fica parecendo que o eclético é o moderno não é não gente o eclético é a regra você vai ter um ou outro livro que o volume 1 é uma abordagem só vou mostrar o livro a maioria dos livros mais utilizados hoje o piano Raul Leonardo piano Lessons tal piano safari que eu já falei é a abordagem eclética você vai trabalhar é porque você trabalha em abordagem de notação né e aí você o livro lá os 70 como é? o mostrinho lá o livro lá eu não sei o título dele são 70 peças 35 no primeiro volume e o restante no segundo o primeiro volume é todo no dó central o segundo volume já é múltiplas tonalidades porque é mais difícil o múltiplas tonalidades já está remendendo um repertório mais avançado você já faz melodia com acompanhamento tem coisas que já é da evolução do tocar piano e parece que as peças do múltiplas tonalidades parece que tem mais escala de música do que os outros porque os outros parecem um exercício é todo tipo de acompanhamento porque você já amplia um pouco a região do piano você tem melodia com acompanhamento você já aparece epa estou tocando música já e as outras não as outras parecem exercício de leitura eu trouxe a foto aqui dos livros só não estou conseguindo mexer aqui vamos lá vamos lá filhinho vamos abrir pronto isso vocês vão conseguir visualizar aqui vamos ver se não vai dar reflexo não está dando sim está dando para ver aqui então nessa primeira coluna tem o Maria de Luz Junqueira é o Emato o piano 1 o piano 1 da Gislaine Marini da Ana Consuelo é o da Nair Pires que é acho que é musicalização através do teclado não sei e aí vemos que a gente conhece o Maria o Alice Botelho né esse aqui é da Elvira Drummond também ela alterna essa pré-leitura o próprio Leila Fletcher 1 ele termina o volume 1 com múltiplas sonoridades ele não fica o tempo inteiro no Dó Central o Raul Leonat e esse aqui é o Alevão que eu falei com vocês todo ele 35 aí é o Tassian na Bentóia não é? deixa eu ver é ele pois é exatamente é muito interessante esse livro é eu gosto porque tem coisas contemporâneas no repertório é exatamente tem de tanto sonoridade quanto de graça claro de ritmo medido mas é soa tem umas as férias e aí você tem todos os métodos então o 2 do Leila Fletcher como a parte 1 e 2 do Biscuitree ele já tá no múltiplas sonoridades mas o final do volume 1 já tá então assim mas não é a porta de entrada né isso que é importante a gente né então todos eles tem essa abordagem eclética né aí passemos então Carla pra quem tiver perguntas tá temos perguntas assim a gente acho que eu não preciso se preocupar tanto porque agora é 19h50 mas eu comecei a live mais tarde né ah tá é que a não pode deixar que eu te falo não a gente vai ter porque acabou que eu tentei tantas vezes que eu acho que eu comecei umas 8h 7h15 7h10 vamos ver então vamos lá pras perguntas de vocês pessoal vamos lá ai que lindo aqui tem a Daniela ó falou vocês vocês de 10 como é que é bacana ter pessoa obrigada Daniela obrigada muito bom feedback de vocês é muito importante pra gente tá porque às vezes a gente desanima também então é bom a gente saber que de alguma maneira a gente tem contribuído existe algum livro para nos auxiliar nesse trabalho de grafia com o aluno eu acho que você falou né Lili aqui em Belo Horizonte a gente tem esses 3 livros o Maustreira Pena Coluna o da Berdânia Parise o da Gislaine Marini porque o que que acontece nas escolas aqui em Belo Horizonte a maioria delas tem um trabalho de musicalização no método Willems então você tem e o método Willems ele é ele começa com essa questão global você tem movimento sonoro você tem grave agudo extremos então assim esse acompanhamento da musicalização popiana é mais fácil pra gente mas mesmo que você não tenha métodos então é aquela aquela coisa que eu falei de vocês sabendo da possibilidade nada te impede de fazer né de pesquisar e você fazer a mão entendeu claro ver grafias mesmo de o que o que que você pode criar de partituras para o piano mas existe livros que tenha esses livros eles têm essas partituras planimétricas para 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 os alunos né os iniciantes é uma das coisas que eu esqueci de concluir é no caso do nosso livro né então com essa preocupação então nosso primeiro livro ele foi um livro de abordagem por imitação agora a nossa tônica agora é a leitura para crianças de três desculpa de quatro a seis anos então vamos responder mais um pouquinho as perguntas aí pessoal olha lá você toca e pede para o aluno grafar sim uma das coisas é essa brincadeira de eco que a gente faz com eles como você grafaria isso e mesmo mesmo você trabalhando o repertório com limitação você também tem que incentivar o aluno a pensar como que ele registraria essa música porque ele não vai levar a partitura para casa então assim vai desde partituras com palavras até partituras com grafia né porque a associação dele a gente tem que deixar livre você tem que deixar você tem somatopéico você tem grafia você tem tudo você pensar né teve uma uma palestra não sei se você viu da Cláudia de Eutreja sobre expressividade foi muito bacana e ela fala muito esse estímulo a imaginação né sonora até chegar na ideia do Neuhaus de imaginação sonora da ideia musical quando você fala dos esquemas né é a mesma coisa então assim você tem analogias as analogias as metáforas então às vezes você incentivar uma grafia livre mesmo que você pensa assim olha ele tá ele fez descendo tá subindo nesse começo não é muito essa convenção não é clara pra ele e a hora que ele for tocar essa hora que ele for tocar fala nossa não sei mais se ela foi subindo ou descendo né mas aí ele vai começar a fazer a associação quando eu saio do gráfico agudo eu tenho a sensação ascendente né é verdade então tem essas coisas tem outra pergunta aqui do Rick Rick tudo bem minha pergunta quais autores pedagogos que discutem o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças que você poderia recomendar você fala pedagogo musical ou pedagogo acho que é de uma forma geral né se você pensar em todos os musicais todos eles pensaram nessa nessa mente da criança então todos eles pensaram em começar de músicas folclóricas eu acredito que se eles fossem vivos hoje ia até colocar a música midiática no morro né então você pensar no início do século início do século 20 pra você ter acesso a música erudita foi utilizada folclórica a que tava próxima da criança era folclórica e aí você tem todos eles e hoje em dia não é mais né e hoje em dia não é mais porque é uma coisa ultrapassada né mas assim o que a gente tem que os meninos fazem hoje de brincadeira que é de internet que aos poucos vai ser incorporada vai chegar nessa coisa da tradição oral entendeu é verdade você vai ter aquelas brincadeiras né aquelas lenga-lengas de fazer parar de parar de parar de parar de parar né e tudo mais todos eles pensaram nisso de usar músicas mais acessíveis para chegar na música complexa que é a música erudita mas o que mais assim pensou nisso eu acho assim na questão do todos eles usavam corpo também gente mas Down Cross e Off foi muito mais porque o Off falava é linguagem movimento e música que é coisa que a criança e a criança muito pequena ela é isso ela não separa essas coisas então na hora que muitas vezes ela tá movimentando desenhando então assim tudo nela é mais global o Down Cross é a mesma coisa porque tem essa coisa do movimento mas nenhum dos quatro deixou de pensar do mais concreto para o abstrato da vivência para chegar na sistematização da coisa e aí você vai pensar eu tenho mais tendências a piagê a bigote que são os mais meus queridos que eu vi isso no magistério e algumas o Gordon também né Liliana acho que ele abordou bastante a questão desse desenvolvimento infantil o que você fala? o Gordon o Edwin Gordon o Edwin Gordon sim né também então assim você tem esses pedagogos eles tiveram essa população de pensar nesse universo da criança nessa coisa mais simples mais arcaica primitiva gente o Alexandre não apareceu e aí como que a gente vai fazer esse sorteio como que nós vamos fazer esse sorteio hein conversando aqui vamos falar eu vou fazer tá gente nós vamos ter três ganhadores mas tem como você acessar a lista e ou é só ele que acessa é porque eu estou usando o meu celular eu não consigo aqui porque eu precisaria sair daqui entendeu para eu poder fazer eu não sei alguém sabe se eu consigo ou a gente pode fazer a gente consegue fazer o sorteio filmado depois para mostrar é o problema é que não consigo isso aí é fácil o problema é a pessoa estar aqui como que eu vou saber se a pessoa estava aqui assistindo a live ah tá ele chegou Alexandre AMT estou aqui só ai tá aqui só ele tá aí só Alexandre você pode sortear os nossos três ganhadores por favor Lili gente depois eu passo as perguntas porque senão a gente não vai dar tempo vamos para a última parte a gente vai falar do livro dois que tem a ver com leitura então fala um pouquinho eu trouxe até umas fotos aqui depois eu vou mostrar mas pode começar bom o objetivo desse livro já seria agora a habilidade de leitura mas isso não quer dizer que a gente vai abrir mão do ensinar por imitação porque assim vão ter partituras com grafia análoga que as crianças irão ler mas nada impede da gente tocar as peças para a criança primeiro ela ouvir o áudio para ela já ir alimentando esse imaginário dela além de ser uma temática de bicho que é algo assim mais próximo do universo infantil e que poderia também contribuir para a gente para as questões tanto técnicas porque vai ter determinados movimentos dos bichos que eles serão associados com técnicas em outras ocasiões o habitat do bicho ele é a ambientação a atmosfera que você vai criar com o acompanhamento da música mas peraí você já está falando de bicho você nem falou o nome do livro bom piano pérolas dois animais da terra da água e do ar ah lá quer ver? deixa eu ver se eu tiro minha cara daqui eu estou em cima do nome mas dá para ver dá para ver tem outro aqui ah lá está mais bonitinho esse são doze duetos não tem peça solo todas as peças tem acompanhamento do professor quatro quatro bichos da terra quatro bichos da água e quatro bichos do ar você lembra Liliana quais são os bichos para a gente contar para o pessoal vamos lá vamos contar nós vamos começar por quatro da terra da terra da terra cavalo elefante elefante gato e cachorro gato e cachorro nós somos da terra da terra e o da água é tubarão tubarão peixe palhaço peixe palhaço o polvo e a água água marinha água viva água viva é a água marinha água viva então é e o do ar os do ar os bichinhos do ar borboleta abelha beijacorra e papagaio papagaio lembrando legal então aí fala da leitura que vai ser uma leitura é você vai ter a grafia análoga não vai ser não vai ser grafia com pentagrama não porque a gente quer exatamente isso porque se você pensar uma criança de quatro anos ela está no jogo imaginativo né o que o Piaget chama dos dois aos seis ela está nessa então é como se essa grafia fosse as hipóteses né são hipóteses da grafia da anotação tradicional o que não quer dizer que mais pra frente quando ele for mais velho ele possa escrever é claro que no livro vai ter a parte do aluno escrita com a nota mas não é pra ele ler ele vai ler a grafia não é exatamente a grafia dele a gente vai ter a partitura pro professor saber o que é com legenda e tudo mais mas vai ter a partitura na grafia na anotação tradicional pro professor ter esquícia de qual que é a música mas a criança ela vai ter contato com a partitura com a anotação análoga e vai ter uma surpresa que é surpresa então a gente não vai contar hoje além disso tem um negócio muito legal aí que vem no livro também o pessoal está perguntando quando, quando, quando gente as músicas já estão prontas já estão prontas a gente está trabalhando o texto em produtório só que a gente está lidando com esse momento de pandemia que as coisas estão muito complicadas a parte da editora provavelmente a gente vai lançar novamente pela editora da escola de música da UFMG então a gente precisa um pouco desse tempo né então assim para as coisas normalizarem mais ou menos vamos dizer assim então a gente tem que ter né esse esse momento a gente espera que até o final do ano né Lili a gente consiga mas não dá para prometer infelizmente não depende da gente né é toda uma rede não nos impede né de começar a fazer workshops com o livro sem o livro é a gente está com uma ideia de fazer umas pré é pessoal olha o sorteado Suzane tá primeiro sorteado deixa eu ver Suzane Brown Suzane Brown Ju Campitelli Campitelli e Terezinha dá um alô para a gente faz um tchauzinho se vocês estão aí tá se não tiver a gente a Terezinha tá ó Terezinha vamos ver não apareceram as outras duas não Terezinha está mistério cadê vamos ver se a Ju Campitelli aparece e a Suzane aparece cadê as ganhadoras a Sara manifesta se não aparecer a gente sorteia de novo peraí gente peraí faz calma gente calma aí vamos esperar e aí Lilith pode falar mais então assim a questão da né você falou da grafia a gente procurou também usar explorar essa questão da exploração do teclado tem outra coisa que facilita muito que a gente vê em todos os livros iniciantes que a gente viu aqui a letra todas as músicas tem letra né então a questão da letra também ajuda na aquisição do ritmo nessa memorização todas elas é como se fosse histórias para os ministros socarem tem uma narrativa exatamente isso aí é bem legal e para essa questão também do estímulo dessa imaginação sonora não respondeu dou-lhe uma dou-lhe duas dou-lhe três pessoal o Alexandre vai sortear mais duas pessoas até agora só a Terezinha que levou pois é Alexandre está autorizado pode sortear mais duas pessoas já autorizei já autorizei torça aí vamos ver nem vai falar Liliana porque ninguém vai prestar atenção a gente agora pois é peraí sorteio de novo já ele vai sortear está sorteando está sorteando peraí atenção Alexandre mais duas pessoas para nós Eduardo Barros está aí já saiu para você para mim não saiu Eduardo Barros para mim não saiu primeiro extra Eduardo Barros não apareceu dou-lhe uma vamos esperar pode sortear outro aí para o outro extra minha internet está travando não tem problema mas você está aí eu olha lá o Eduardo está aí o Eduardo está o educador então tem mais uma pessoa agora o que o Alexandre vai sortear Terezinha Eduardo vamos ver quem vai ser Eduardo está aí já vi me sortei eu nunca te pedi ai meu Deus Alexandre Alexandre vamos lá agora mesmo cai nossa live Ivan Vieira não acredito eu pedi ganou eu nunca ganhei nada Ivan você acabou de falar Ivan ai legal Ivan está sempre aqui com a gente também legal foi só falar ele ganhou olha você ver olha lá Eduardo Barros é Marmelada não é gente eu não fui eu que fiz o sorteio não é Eduardo foi meu aluno gente por isso que eles estão falando então Terezinha, Eduardo e Ivan Vieira por isso três ótimo ótimo a gente tem mais um tempinho Lili você quer falar mais uma coisa a gente pode responder mais as perguntinhas eu acho que é melhor a gente responder as perguntas que tiver então tá legal vamos lá vou aqui na caixinha a Graça já perguntou já respondendo quando este livro estará disponível para compra a gente espera que o mais rápido possível as gráficas voltem né é o problema está difícil ansiosa espera do livro 2 aqui ó Lili a partir de qualidade face uso da grafia qual grafia a grafia análoga ou a grafia eu acho que sim né acho que é isso aí que ela está olha é assim se eu começo com a criança com 4 anos já tem grafia só que eu acho muito mais adequado a grafia análoga com a criança de 4 anos do que a notação é é a notação tradicional porque ela é muito abstrata se você pensar que uma figura uma bola branca sem haste ela tem uma duração de 4 tempos é muito mais abstrata por um traço muito longo que a criança vai lhe dar um ponto e linha então a grafia ela está presente desde o início desde o início a Marina está perguntando uma coisa que é interessante ó lançar a venda do livro digitalmente pela Amazon será que seria uma boa ideia já que não temos muita previsão de volta não porque esse livro diferente do livro porque tem um spoiler tem um spoiler meio spoiler que precisa ser físico que é diferente do livro 1 que é um livro que é pro professor né se o professor ele ensinava por imitação então o professor tinha que ter o livro esse é o livro que a gente pensou do aluno é importante que o aluno tem porque ele vai manipular o livro entendeu não é um livro para ser digital é um livro para ser impresso tá bom vai chegar em Portugal chega a gente já mandou essa semana a gente mandou uma remessa legal para a Espanha o livro está quer dizer estava né que acabou né gente esgotou nossa tiragem agora a gente precisa que a gráfica a gente já está tentando a tiragem 2 agora tá então por isso que não vai não vai ter ele digital porque não é muito a proposta tá bom a gente tem um minutinho para terminar a live eu acho que não dá mais para eu te perguntar só tem um minuto então Lili obrigada aí por você ter eu te agradeço também a presença de todos aí que possamos nos encontrar mais aí via direct via facebook né e se tiver pergunta a gente manda para a gente tá a gente responde na maior boa vontade a gente gosta muito dessa dessa troca semana que vem nós temos a Moema Craveira a Moema Craveira que vai falar dos livros dela de peças brasileiras tá não tem aí Lili para mostrar para o pessoal tem rápido daí antes que caia essa live esse é o livro 1 esse é o livro 1 ela vai falar do livro 1 e o livro 2 vamos ver se ela vai sortear pessoal beijos tá acabando obrigado vocês ficarem aqui com a gente tá bom e até semana que vem até a próxima vou colocar na live as fotos das capas tchau ok tchau 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 tchau